O Espaço Mix está no ar. Ele é um fotógrafo baiano criado na Dinamarca. Já pesquisou o Nordeste Brasileiro, o Haiti e agora voltou o seu olhar para os países africanos. Meu papo é com o Christian Kraft, seja bem-vindo ao programa, cara. Obrigado. A sua história de vida, essa história de você ter nascido, crescido entre Bahia e Dinamarca, isso influencia no seu trabalho? Certamente, certamente influencia, porque a curiosidade, a inquietação, prefiro falar, de viajar é o lado dinamarquês. Isso já é uma coisa milenar. Os vikings foram os primeiros desbravadores do continente europeu, então isso faz parte da cultura dinamarquesa. Você ter essa inquietação de querer sair cedo para conhecer culturas e países diferentes. mas a vocação artística, a vontade e a curiosidade pelo mundo da arte certamente foi a família brasileira e a cultura brasileira. A Bahia é essa África, fora da África, essa terra sem pudor, mais livre, mais lúdica. Então isso é o que faz aquela curiosidade tomar forma. A Bahia é da sua família paterna, a parte paterna da sua família. E o que a Bahia e a Dinamarca tem em comum aos olhos de uma criança? Não tem nada em comum, absolutamente nada. Como você cresceu numa família de artistas, né? Alguém te disse em algum momento o que era a arte? Ou você perguntou a definição de arte para algum deles? Eu vou lhe explicar de uma forma muito simples. Para mim a arte era, aos dois anos de idade, descer para o ateliê de meu avô, ver aquele mundo de poeira, de teias de aranha pelos cantos, madeira, ferro, solda e ao invés de brincar com carrinho ou com qualquer outra coisa, a minha brincadeira era montar madeira com pedra, pedir o assistente para soldar dois pedaços de ferro. Então isso era arte para mim. Desde que eu nasci, o conceito de arte nunca foi de profissão, foi de modo de viver. Quando você fez o livro Redentos, você esteve no sertão nordestino, numa grande seca dos anos 2000. Sim. O que você faz de ligação desse momento com as problemáticas que a gente tem da vida de hoje, nesse momento agora de seca e tudo mais? Olha, meu foco foi bastante diferente. É religiosidade. É religiosidade. Eu tento não entrar pelo viés da política, de questões práticas. Eu acho que toda a fé do sertão, esse excesso de religião, de fé, de devoção, é muito simples. A resposta é pela falta de água. A falta de água, esse ambiente hostil, é que gera toda essa estrutura religiosa de pedir por algo que só uma força superior, um Deus, pode mandar. Depois que eu fiz esse meu primeiro grande trabalho como profissional no sertão brasileiro, eu fui então para o Haiti pesquisar a água como força de expressão religiosa. É um país que tem muita água, muitas cachoeiras. E isso me levou a um trabalho global sobre a água, a religião através da água. E nesse do Haiti, você chegou a pegar naquela época do grande terremoto? Eu cheguei ao fim desse trabalho em 2009. Final de 2009, para mim chega esse trabalho, quero dar um outro rumo às minhas fotografias agora. E eu acho que a última vez que eu fui lá foi em setembro de 2009. E aí teve o terremoto em 10 de janeiro de 2010. E aí então, meu primeiro impulso foi de ir. Não, pô, eu tenho que ir para o Haiti. Duas pessoas que eu conheci morreram, ambos funcionários da ONU. Um grande amigo meu morava lá, graças a Deus estava fora. Então, assim, meu primeiro impulso foi de eu vou dar um jeito de entrar no Haiti pela República Dominicana, porque o aeroporto se destruiu, fechou. E aí, nesse impulso, eu tive um momento de clareza, de pensamento. Falei, não, não é o que eu quero mostrar. Então, eu fui 20 dias depois, quando a imprensa internacional já tinha ido embora, e fiz um ensaio muito importante na minha vida também, chamado Testemunhas do Silêncio, que eram imagens completamente opostas àquilo que eu tinha feito antes, que era a natureza humana, aquela explosão de vida, né? O fato de você trabalhar, né, tanto na religiosidade do povo nordestino, quanto também na religiosidade do povo haitiano, aumenta a tua fé? Não, ela desmistifica. Ela desmistifica, porque na fotografia, o que é a fotografia? É você trabalhar em cima de uma iconografia, né? Você trabalha em cima de uma composição que vai lhe transmitir uma informação iconográfica, né? E daí que surgiu a minha grande curiosidade e interesse pela religião, é que a religião, ela é o máximo da expressão humana. Daí a gente tem expostas aqui no Museu Afro Brasil, né, fotografias que formam esse projeto, né, que é o Luz e Sombra. Isso é outra história? A gente virou a página ou a gente virou e chegou no mesmo ponto? Não, a gente nem saiu do mesmo lugar, né? É como eu te falei, tudo é uma continuação. Se você olhar para o meu trabalho, ele está ligado à minha vida. Então, em 2009, meu pai faleceu, prematuramente jovem, com 62 anos de idade. Isso, para mim, claro que isso não foi a única razão, mas foi o ponto, né? Foi aquele peso que fez a balança virar. Primeiro a morte de meu pai, e depois 250 mil mortos no Haiti, num país que eu tinha criado um lastro de afeto profundo, né? Então, eu não podia mais fotografar pessoas. Então, eu não tinha como, eu tinha, eu estava fugindo de qualquer contato com o ser humano. E daí, então, eu voltei meus olhos para um continente que eu já conhecia relativamente bem, porém, através da natureza humana, mas eu já tinha observado a natureza. Eu falei, não, eu preciso agora de uma fotografia mais contemplativa. Simbolicamente, onde é o seu lugar? É em casa. Eu adoro viajar. Adoro. É fundamental para a minha compreensão como humano ter esse contato externo. Desde ver um gorila, como fui agora, 15 dias atrás, e escalar um vulcão no Congo, quanto é, para mim, importante estar em casa. Eu sou casado, tenho três filhas, uma é de 11 anos, uma é de 2 e uma é de 4 meses. Aliás, o trabalho atual que eu estou fazendo agora é sobre esse núcleo familiar. A minha mulher, três filhas. Então, eu fui para a África e agora estou voltando para dentro de casa. Voltando lá para o Bercinho. Para o Bercinho, exatamente. Eu ia te perguntar qual é a imagem mais bonita que você já viu. Eu acho que ela vai vir desse trabalho, hein? Com certeza. Né? Acho que vai vir desse trabalho, meu cara. Foi o nascimento das minhas duas últimas filhas. Rapaz. E da primeira. Então, eu tenho esse registro do nascimento delas e, obviamente, está nesse trabalho. Cara, chega, porque a gente vai gostar muito de você. Então, é melhor parar por aqui, cara. Entendeu? Valeu, viu? Obrigado. Obrigado. E continue esse trabalho lindo aí. A gente fica na expectativa de ver os próximos projetos. Tá bom. Obrigado, Cristian. Valeu. Até mais. E se você quiser rever essa entrevista, é só você entrar no YouTube, barra Programa Espaço Mix. Toda terça-feira, a gente procura trazer uma entrevista bacana e inédita. Então, acompanhe o programa. Sou Fabrício Pietro. Tchau.